Música Nós estamos ao vivo direto do Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida na capital Mariana da Fé Sejamos todos muito bem vindos ao Santuário Nacional Casa da Mãe Aparecida Juntos nos reunimos para celebrarmos a Eucaristia Ouvirmos, meditarmos a palavra de Deus nesta tarde de quinta-feira Onde a igreja nos recorda a memória de São Bartolomeu Apóstolo São Bartolomeu era de Caná da Galileia, homem simples, filho de agricultor Foi um dos primeiros discípulos de Jesus Foi chamado de Natanael e Jesus mesmo afirmou sobre ele Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade Ele mesmo manifestou sua sincera fé e união com Cristo Mestre, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel Não temos dados precisos sobre sua vida e sua pregação Mas indica a tradição cristã que sofreu um martírio atroz Sendo uma bela testemunha de Cristo Nesta boa intenção, neste bom propósito Nos coloquemos todos em pé, queridos irmãos, queridas irmãs Nós vamos iniciar a nossa celebração juntos cantando Com a igreja subiremos ao altar do Senhor Com a igreja subiremos ao altar do Senhor Toda a igreja que está para o encontro com Deus Ele mesmo marcou para nós, filhos seus Com a igreja subiremos ao altar do Senhor Entre nós e o Pai Santo está Jesus Nosso irmão, mediador, sacerdote, nosso ponto de união Com a igreja subiremos ao altar do Senhor Céus e terra estarão, noblação de Jesus Quero unir num rebanho os remidos da cruz Com a igreja subiremos ao altar do Senhor Com a igreja subiremos ao altar do Senhor Boa tarde para todos Sejamos todos bem-vindos Queremos acolher aqui o nosso concelebrante Que vai se apresentar Padre Vanderlei Bocke, Arquidiocese de Porto Alegre Seja bem-vindo, né? E a cada um de vocês também, todos bem-vindos Queremos acolher uns aos outros Com a nossa salva de palmas, né? Nesta Eucaristia Nós lembramos o aniversário natalício Do padre José Roberto Pereira dos Santos Nosso conhecido padre Coutinho, né? O homem da palavra Seu aniversário hoje Muita saúde Vida longa e feliz para ele, né? Acolhemos a Romaria lá de Santa Catarina Balneário de Camboriú Sejam todos bem-vindos E celebremos com fé então Esta memória de São Bartolomeu, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo E Deus aqui nos reúne Nesta tarde Para celebrar nosso louvor Nossa ação de graças, né? Colocando diante de Deus Vamos olhar a nossa vida Reconhecer nossos pecados E pedir perdão Dos nossos pecados Senhor Que viestes não para condenar Mas para perdoar Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo que vos tornastes pobre Para nos enriquecer Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Que viestes para fazer de nós O vosso povo santo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Deus todo poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Na alegria do perdão de Deus Entuemos o nosso hino de louvor Glória a Deus Nas alturas E paz na terra Aos homens Por ele amados Glória a Deus Nas alturas Nas alturas E paz na terra Aos homens Por ele amados Por ele amados Senhor Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Salve 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 o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Com o Espírito Santo Na glória De Deus Pai Glória a Deus Nas alturas Nas alturas E paz na terra Aos homens Por ele amados Amém Amém Oremos Juntamente com intenções aqui Lembradas que estão aqui No nosso altar Mais uma vez Apresentemos ao coração do Pai Aquela intenção Que cada um traz Do seu coração Pela qual Quero rezar Nesta Eucaristia E em comunidade De irmãos e irmãs Vindo de vários lugares Diferentes Rezemos uns Pelos outros Lembrando de maneira Especial Daquelas pessoas Que pediram As nossas Orações Ó Deus Fortalecei nós Aquela fé Que levou São Bartolomeu A seguir de coração O vosso filho E fazei que Pelas preces Do apóstolo A vossa igreja Se torna em sacramento A salvação Para todos os povos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Quem tem lugar Pode sentar Vamos acolher A palavra de Deus Leitura do apocalipse De São João Um anjo Falou comigo E disse Vem Vou mostrar-te A noiva A esposa Do cordeiro Então Me levou Em espírito A uma montanha Grande e alta Mostrou-me A cidade Santa Jerusalém Descendo do céu De junto de Deus Brilhando com a glória De Deus Seu brilho Era como de uma pedra Preciosíssima Como o brilho De jaspe cristalino Estava Cercada por uma muralha Maciça e alta Com doze portas Sobre as portas Estavam doze anjos E nas portas Estavam escritos Os nomes Das doze tribos De Israel Havia Três portas Do lado oriente Três portas Do lado norte Três portas Do lado sul E três portas Do lado do ocidente A muralha Da cidade Tinha doze alicerces E sobre eles Estavam escritos Os nomes Dos doze apóstolos Do cordeiro Palavra do Senhor Graças a Deus Ó Senhor Vossos amigos Anunciem Vosso reino Glorioso Glorioso Ó Senhor Vossos amigos Anunciem Vosso reino Glorioso Que vossas obras Ó Senhor Vos glorifiquem E os vossos santos Com louvores Vos bendigam Narrem a glória E o esplendor Do vosso reino E saibam Proclamar Vosso poder Ó Senhor Vossos amigos Anunciem Vosso reino Glorioso Para espalhar Vossos prodígios Entre os homens E o fulgor De vosso reino Esplendoroso O vosso reino É um reino Para sempre Vosso poder De geração Em geração Ó Senhor Vossos amigos Anunciem Vosso reino Glorioso É justo o Senhor Em seus caminhos É santo Em toda obra Que ele faz Ele está perto Da pessoa Que o invoca De todo aquele Que o invoca Lealmente Ó Senhor Vossos amigos Anunciem Vosso reino Glorioso Aleluia 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 Mestre Tu és o Filho De Deus És Rei De Israel Aleluia 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode vir coisa boa? Felipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Felipe te chamasse, Enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, Jesus disse, Tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês? Porque te disse, Eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade, eu vos digo, Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo Sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem tem lugar pode sentar esse. Prezados irmãos e irmãs, estamos aí acolhendo a palavra de Deus. É sempre luz que nos ilumina, que nos indica o caminho por onde nós devemos seguir, né? O que nós podemos trazer para nós hoje, da palavra de Deus que nós estamos acolhendo nessa liturgia? Celebrando aí, São Bartolomeu, uma das testemunhas de Jesus, que deu a vida para professar a sua fé, a sua união com o Cristo, né? Nós vimos lá no Evangelho, já o Felipe chamando o Natanael, mas vamos voltar um pouquinho atrás, né? João Batista estava lá no Jordão, batizando, preparando os caminhos para acolher Jesus, que estava já para ser apresentado como Messias, o Filho de Deus. João diz, aquele que me enviou para batizar, né? Me diz que aquele sobre o qual eu visse o Espírito pairar e permanecer, ele batiza com o Espírito Santo. eu vim para que ele fosse manifesto, né? Para Israel. Jesus vem, é batizado, o Pai revela quem é Jesus, este é meu Filho amado, no qual eu ponho meu bem-querer. depois Jesus vai para o deserto, passa lá as tentações, né? Depois que cumpriu a sua missão lá do retiro espiritual, ele volta, e passando por ali, onde está João, João batizava, João estará com dois de seus discípulos, e João diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. e eles deixam João, e começam a acompanhar Jesus, né? Jesus percebe que está sendo seguido, ele se volta e pergunta, o que vocês querem? E eles dizem, mestre, onde que o senhor mora? venham ver, eles vão, e ficam com Jesus. Depois Felipe, o André, era um dos discípulos, André vai logo chamar, o seu irmão Simão, o Pedro, né? Olha, encontramos, aquele que Moisés escreveu, sobre ele e os profetas, é Jesus de Nazaré, e traz Pedro, né? para ser apresentado a Jesus. Pedro vem também, fica ali com Jesus, depois, voltando para, para Galiléia, Jesus, encontra Felipe, e diz, segue-me, né? E Felipe segue Jesus, e depois ele vai encontrar então, com Natanael, ele encontra, olha, encontramos, o Messias, né? Quem Moisés, e os profetas escreveram, tal, né? é Jesus, o filho de José e de Maria, eles já conheciam Jesus, porque cresceu ali, mas ninguém sabia, que ele era o Messias, e o Natanael disse, de Nazaré, pode vir coisa boa, porque era, um lugar, de periferia, de discriminação, de discriminação, né? Marginalizados, pode vir coisa boa de Nazaré? Uai, venha ver, venha conhecê-lo, e ele vai, né? E quando ele chega então, ele é surpreendido por Jesus, eis aí, um israelita de verdade, do qual não tem falsidade, coração sincero, ele já se surpreende, né? Mas, de onde que o senhor me conhece? antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, não dá um dó na cabeça do, do Natanael, né? E aí ele reconhece, Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, ele professa a sua fé ali, diante de Jesus, porque ficou surpreendido, né? E Jesus vai mostrar, você está acreditando, Natanael, porque eu te disse, que te vi de barra da figueira, antes que Filipe te chamasse, sabe? Coisas maiores ainda, né? Quer dizer, mostrando que, a missão, é grande, vai ver, né? Os anjos, subindo, descendo sobre o filho do homem, Jesus faz a referência aí, aquele sonho de Jacó, lá no Gênesis, A qual que vê, a escada que ligava a terra e o céu, e os anjos de Deus, subindo, descendo pelaquela escada, né? Jesus faz essa referência, para dizer agora, sou eu, o filho do homem, que faça essa ligação agora, entre os homens e Deus, né? Eu sou essa comunicação, da humanidade com Deus, lá na primeira leitura, São João, no Apocalipse, descrevendo lá então, a nova Jerusalém, a cidade, santa, que vem do alto, o reino, né? A inauguração do reino, e ele descreve, essa cidade, Bem construída, metragens certas, né? Mas o que ele quer mostrar com isso? Não é só, a imagem do templo, né? Da Jerusalém, que tinha as muralhas reforçadas, e tudo mais, ele quer mostrar que, essa Jerusalém celeste, que vem do alto, que é o reino, é aberta, para toda a humanidade, né? Três portas, para o norte, três portas, para o sul, três portas, para o leste, três portas, os quatro pontos cardiais, com as portas abertas, para acolher, todos aqueles que vêm, para, participar, da vida no reino, porque Jesus, convida a todos, ele veio, para que todos, tenham vida, vida plena, vida em liberdade, então, todos são convidados, a participar do reino, agora, ser convidado, é uma coisa, aceitar o convite, é outra coisa, né? porque se eu sou convidado, para uma festa, eu posso aceitar, ou não, o convite, agora, para aceitar o convite, tem condições, qual que é a condição, para aceitar o convite? Jesus, deixa claro, para nós, quem quiser vir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz, e vem, quando Notanael, reconhece, que Jesus é o filho de Deus, e decide, continuar com Jesus, né? Talvez, ele, não imaginasse, né? Que o fim, seria trágico, que o fim, seria passar por um calvário, como Jesus, entregando a vida, pelo martírio, e assim, é para cada um de nós, então, como, João, apresentou Jesus, aos seus discípulos, e eles o seguiram, depois, eles foram, convidando outros, para fazer parte do grupo, assim, também deve ser conosco, né? Se hoje, nós conhecemos Jesus, por quê? Porque alguém, nos falou de Jesus, sejam nossos pais, sejam nossos catequistas, né? Alguém nos falou de Jesus, e nós, começamos a conhecer Jesus, e fomos, aos poucos, nos apaixonando, por Jesus, e aderindo, ao seu projeto de vida, e hoje, nós somos chamados, a ser, testemunhas, desse amor, desse projeto de vida, de Jesus, para que outras pessoas, vendo, a nossa maneira, de ser e de viver, também, façam sua opção, por Jesus, por isso, nós precisamos, buscar sempre, a vida de santidade, que Deus quer de nós, Jesus pede, ser de santos, porque o Pai Celeste, é santo, ser de santo, como ele, parece muito, para nós, mas, é para que nós, não acomodemos, achando que já está, muito bom, até onde nós chegamos, não, nós precisamos, cada dia, continuar buscando, e pedindo, a Deus, essa santidade, que Ele quer de nós, a nossa perseverança, para que possamos, praticar, nossas boas obras, para que as pessoas, glorifiquem o Pai, que está nos céus, para que mais pessoas, decidam, assumir, essa proposta de Jesus, aceitar, esse convite de Jesus, para fazer parte, da nossa caminhada, enquanto igreja, então, nós precisamos, não é, de, ter um coração aberto, para acolher, para assumir, para viver, cada momento, olhando, a nossa história, passada, desde lá do começo, do antigo testamento, né, como que Deus, foi preparando, o seu povo, através, dos profetas, né, libertando aqui, libertando ali, e o povo, virava e mexia, era infiel, era castigado, voltava novamente, Deus enviava, novos profetas, que, convertiam o seu povo, trazia esse povo, de volta, mas, o povo de Deus, sempre, tem essas, inconstâncias, né, ora, que está no sofrimento, aí, lembra de Deus, clama a Deus, Deus, na sua misericórdia, tem piedade, resgata o seu povo, de volta, mas, o povo, vai um tempo, depois, peca de novo, até que vem Jesus, então, e, faz uma aliança, nova, com a humanidade, nova e eterna, agora, é preciso, que nós, então, permaneçamos, fiéis, a esta aliança, porque, não vai ter outra, ou nós aceitamos, a proposta de Jesus, procuramos, cada dia, buscamos, cada dia, a nossa conversão, a nossa mudança, de vida, ou nós, vamos, então, ficar de fora, depois, vamos, entrar, para a cidade, celeste, enquanto, as portas, estão abertas, porque, depois que o Senhor, chegar e fechar a porta, não adianta, bater, e dizer, Senhor, mas, nós pregamos, no teu nome, nós falamos, no teu nome, fizemos, isso e aquilo, no teu nome, ele vai dizer, eu não conheço, vocês, por isso, o tempo é, agora, agora é, o tempo da salvação, cada dia, o Senhor, espera a nossa conversão, espera a nossa adesão, a proposta, de vida nova, que ele traz para nós, então, não vamos esquecer, né, do sangue, que ele derramou, por cada um de nós, do sangue, quantos mártires derramaram, dando testemunho, do compromisso com Jesus, e nós somos chamados, então, a ser, perseverantes na nossa fé, para que possamos, crescer juntos, enquanto, irmãos, enquanto famílias, de Deus, que Maria, nossa mãe, nos ajude, a acolher a palavra de Deus, que ela nos ensine, cada dia, a fazer, aquilo que Jesus, nos pede, para fazer, e ele nos pede, nada mais, nada menos, que, amar, como ele, amou, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ficar de pé, e vamos, apresentar ao Pai, as nossas preces, com toda a igreja, erguemos nossa voz, e nosso coração, em preces, suplicante, e também agradecida, ao Deus da vida, que nos amou, eternamente, em seu Filho Jesus Cristo, após cada prece, nós vamos rezar, por intercessão dos apóstolos, atendei-nos Senhor, por intercessão dos apóstolos, atendei-nos Senhor, guiai vossa igreja, e guardai-a, sob a luz, de vosso Santo Espírito, para que anuncie, com fervor, o Evangelho da vida, e da redenção, por intercessão dos apóstolos, atendei-nos Senhor, inspirai sempre, os evangelizadores, de agora, para que tenham atitudes, e palavras, que conduzam, para dentro, do vosso reino, por intercessão dos apóstolos, atendei-nos Senhor, aumentai, nos cristãos, leigos, a consciência, de que são chamados, a ser sal, luz e fermento, do reino, nos ambientes, em que vivem, por intercessão dos apóstolos, atendei-nos Senhor, ajudai, pela vossa graça, nossa comunidade, para que ela seja, simples, acolhedor, e fiel, ao ensinamento, de Cristo, por intercessão dos apóstolos, atendei-nos Senhor, conservai-nos Senhor, Deus, da herança da fé, que recebemos dos apóstolos, iluminai-nos, para vos servir, com alegria, em nossos irmãos e irmãs, por Cristo, nosso Senhor, amém, juntamente com o pão e o vinho, ofertemos, nossa vida ao Pai, bendito seja Deus Pai, do universo Criador, Pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor, o homem que trabalha, faz a terra produzir, O trabalho multiplica os dons, que nós vamos repartir, bendito seja Deus Pai, do universo Criador, Pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor, o homem que trabalha, faz a terra produzir, O trabalho multiplica os dons, que nós vamos repartir, O homem que trabalha, faz a terra produzir, O trabalho multiplica os dons, que nós vamos repartir, Oremos irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito, por Deus Pai Todo-Poderoso, receba o Senhor por tuas mãos, este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, e de toda a Santa Igreja, ó Deus, ao oferecermos este sacrifício de louvor, na festa de São Bartolomeu, possamos por sua intercessão, receber os vossos auxílios, por Cristo nosso Senhor, Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever, e nossa salvação, na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dava-os graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo poderoso, Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente, pela proteção dos apóstolos, e assim, a igreja é conduzida pelos mesmos pastores, que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, por Ele, os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória, concedem-nos também a nós, associados aos seus louvores, cantando a uma só voz, a treinta, santo, 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 santo é o Senhor, o nosso Deus, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra, proclamam vossa glória, gozando nas alturas, santos, bendito o que vem, em nome do Senhor, usana nas alturas, usana nas alturas, santo, 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 Santo Senhor nosso Deus Oração 3 Na verdade vós sois santo, ó Deus do universo E tudo que criastes proclamam vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dás vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos oferecem toda parte do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai e reuni o vosso povo Por isso nós os suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As ofrendas que vos apresentamos para serem consagradas A fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa oferenda, ó Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças, partiu E o deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da nossa fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei ao Senhor a nossa oferta Olhai com bondade a ofrenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos Com o corpo e sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo Um só corpo e um só Espírito Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os vossos apóstolos e mártires Hoje São Bartolomeu e todos os santos Que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Fazei de nós uma perfeita oferenda E agora nós o suplicamos, ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo, o Papa Francisco Com Dom Orlando, bispo desta igreja O meu bispo Jaime Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistaste Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Atendei as preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Neste santuário Reuni em vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Acolhei com bondade no vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida De nossos familiares, amigos Devotos de nossa Senhora Todos que morreram na vossa amizade Unidos a vós A eles esperamos também nós Saciar-nos eternamente da vossa glória Por Cristo, Senhor nosso A todos saciar com vossa glória Por ele dás ao mundo Todo o bem e toda a graça Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 E nesta unidade do Espírito Santo Com fé, com amor e confiança Mais uma vez queremos rezar Como o Senhor Jesus nos ensina Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Senhor Jesus Cristo Vosso corpo e Vossa sangue Que vamos receber Não se torne em causa de juízo e condenação Mas por Vossa bondade Sejam sustento e remédio Para a nossa vida Nós somos felizes Irmãos e irmãs Porque mais uma vez Convidados A participarmos desta ceia Onde o próprio Jesus Se faz o nosso alimento Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o nosso pecado Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Que o corpo e o sangue do Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto